E aí meu povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós finalmente vamos falar de Shakira Shakira, tá? E já quero convidar você que não é inscrito no canal pra você se inscrever, pra você vir fazer parte da comunidade que vai ser muito jóia ter você aqui com a gente, beleza? Bom, pra gente já poder abrir o vídeo aqui, já vou dizer que esse vídeo será sobre a transição da Shakira para o mercado americano, tá? Que é exatamente o que a Anitta tá tentando fazer no mercado brasileiro pro mercado americano, tá? Então, vou usar a Shakira como uma transição latina que deu muito certo e que, assim, tem uma história bem interessante que a gente pode relembrar aí. Bom, pra gente poder começar a falar desse projeto, é bom a gente já dar uma intro, assim, de leve, né? Na época que a Shakira começou a carreira dela, né? Ela lançou dois álbuns que não tiveram um feedback tão interessante, mas no terceiro álbum dela realmente ela teve aquela explosão latina, né? Inclusive, Estoui Aqui é um hit grande no Brasil, né? E isso aconteceu bem antes, por exemplo, dela fazer a carreira internacional dela. E isso é uma coisa interessante da gente ver, porque muitas vezes nós temos a tendência de absorver artistas que estão no mercado americano, que são latinos, mas estão no mercado americano fazendo sucesso, e não exatamente fazer essa coisa de absorver o latino pro Brasil, né? Coisa que a gente fazia antigamente. Antigamente a gente dava mais relevância na música latina. A gente vê isso como hits, como o da Thalia no nosso país, o Rick Martin, antes dele ter a transição também pra carreira internacional dele. Quem não lembra de Maria, gente, do Rick Martin? Maria é maravilhosa! E foi um lançamento que explodiu aqui no nosso país. Enfim, podemos nomear outros artistas aí, mas vamos focar nisso daí. Enfim, assim a Shakira lançou o terceiro álbum, foi bem. E o álbum seguinte dela também, o quarto, que é o The Undestons Los Ladrones, né? Ixi, gente, meu espanhol é péssimo, não sei o espanhol não, tá? Tô aquela embromada. Também bombou, entende? Então, assim, isso foi uma porta que ajudou a Shakira a conquistar um contrato melhor, e assim poder começar a trabalhar em um projeto novo, e que tivesse um apelo de crescer mais internacionalmente. E o que aconteceu? Depois do sucesso desses discos e também do MTV Unplugged dela, ela começou a trabalhar num álbum crossover, né? No caso que fizesse uma mudança dela pra um outro mercado, que no caso fizesse ela engajar em novas coisas. E assim ela aprendeu inglês, gente, com quem, com quem, com quem, com quem? Glória Estevan, gente, sim! Glória Estevan ajudou ela a aprender inglês e assim ficar com aquele English, ó, perfection dela, que ela canta tão maravilhosamente no Laundry Service. Assim ela ficou por conta desses trabalhos e desse, enfim, dessa busca de conhecimento dela por mais de um ano, gente. Então você pensa, você ficar por um ano concentrado na criação de um projeto pra você poder lançar ele com uma certeza absoluta é realmente para poucos. E Dona Shakira fez isso, gente. Assim ela lançou o primeiro single, que foi o Whenever, Whenever, também titulado Suerte, no mercado latino. Essa música foi o primeiro single do Laundry Service, como eu falei, que foi o primeiro álbum realmente em inglês da Shakira, que assim ajudava ela a fazer essa transição para um novo mercado e explorar mais da carreira dela. Afinal de contas, gente, chega um momento na vida do artista que, de certa forma, ele não tem pra onde crescer mais. Então as portas se abrem pra você poder fazer outras coisas. Assim, ela cantar em inglês foi uma forma de abrir uma portinha pra ela poder migrar pra um mercado novo, que no caso era o americano. Um fato interessante sobre o Whenever, Whenever é que a música foi primeiro lugar em muitos países. E nos Estados Unidos, que era o tão apelado, assim, vou dizer, momento da Shakira querer fazer esse crossover pra esse novo mercado, ela conseguiu pegar número 6 na Hot 100. Então pegar número 6 na Hot 100, gente, é uma coisa muito importante pra qualquer artista que tá fazendo uma transição. Porque a Hot 100 é o chart mais importante da música americana, né? E no mundo é considerado um dos charts mais importantes de todos, né? No mundo. No caso, é o mais importante do mundo. O álbum Laundry Service, quando foi lançado fazendo esse crossover dela, o álbum teve um debit de 300 mil cópias na primeira semana, meus amores. Sim! 300 mil cópias. A bicha não tava fraca, tá? O disco tava com tudo e era, literalmente, o momento da Shakira explodir. Um outro ponto interessante pra mim, pra gente refletir, é em como ela mudou a imagem, né, gente? Você vê que ela ficou loira, começou a usar aquelas roupas que estavam muito em tendência na época por causa de artistas pop, né? E a Shakira conseguiu condensar aquela imagem americanizada com o repertório maravilhoso sem perder a essência dela. Porque o Whenever Whenever, gente, tem influências do meio oeste, entende? Tem batuques, tem flautas, tem outras coisas que fazem a música ficar mais exótica. Isso é uma coisa marcante da Shakira como pessoa. Porque no projeto anterior dela, né, ela sempre colocou essas coisas diferentes. Se vocês pegarem o hit Orros, Orros a Si, Orros a Si, é, do The Undersons Los Ladrones, é um estilo bem diferente de música e funcionou, entende? Então ela conseguiu manter essa característica dela de fazer essas músicas com algumas influências, cantando em um idioma novo e acabou acrescentando, né, gente? É uma forma de você enriquecer dentro do mercado o que já toca no rádio. Fala, nossa, essa música tem uma característica diferente, vou ouvir isso aqui, hein? É óbvio, né, gente? Algumas críticas caíram matando em cima do álbum porque falaram que o inglês dela era fraco, que ela não teria força pra poder compor um trabalho decente, bê, 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 aquelas coisas, né, gente? Como sempre, os Estados Unidos tentando focar só no que o produto deles serve e no mundo não poder fazer nada que injete dentro do mercado deles com qualidade, né? Mas a dona Shakira fez o quê? Ela não deu ouvidos e continuou fazendo o que ela faz de melhor, sucesso. E como sempre, né, gente, determinadas coisas acontecem pra melhor, dona Shakira fez o quê? Simplesmente conseguiu a proeza de vender 20 milhões de álbuns em 2002 e tornou o álbum mais vendido do ano por causa desse crossover dela pro mercado inglês. Ou seja, ela conseguiu o que ela já tinha de sucesso vendendo pro público americano, né, no caso latino, e conseguiu vender mais pro público americano também. Olha só, pra você ver o tato da mulher em dar certo. A bicha já nasceu com sucesso e ela cheira sucesso, né, gente? É um fato. A Shakira também, gente, conquistando cada vez mais o público, junto com a Whitney, Cher, Celine, até Mary J. Blind, gente. Ela fez aquele VH1 das divas em Las Vegas e arrasou. A bicha tava realmente, gente, com o sucesso americano dela no auge. Não tinha nada pra poder conter a Shakira naquela era. Ela é simplesmente uma coisa magnífica que estava acontecendo na vida dela. Eu acho que o sonho de qualquer artista é isso, né? Você conseguir fazer o crossover pra um mercado maior. E ela conseguiu isso nesse dia. Uma coisa que a gente pode tirar da Shakira, gente, como inspiração, é ver como realmente alguém que saiu de um lugar do nada conseguiu chegar num nível tão grande como artista. É por isso que várias coisas eu falo aqui no canal e o pessoal me critica Ah, porque a Anitta não vai conquistar isso, vai conquistar aquilo. Mas o mercado é diferente, né? Naquela época, o mercado tinha um apelo bem diferente e assim a Shakira conseguiu abrir uma porta. A Anitta tá tendo que fazer a porta pra ela. Então o processo é muito mais lento, vou dizer assim, né? E a música também hoje em dia é muito mais retilínea, né, gente? Então a necessidade de buscar cada vez mais isso pra poder entregar e fazer uma porta pro mercado internacional é árdua, né? Enfim, gente, espero que vocês gostem do vídeo dessa reflexão sobre Shakira e da carreira em inglês. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo.